Kid Trace foi um filme que foi lançado no mês de março com a direção do ator Michael B. Jordan. O filme trouxe muita representatividade, sem contar que também aparece o penteado 360 waves e uma trilha sonora impecável. Eu tava muito ansioso pra vir trazer aqui pra vocês pra gente conversar um pouquinho mais sobre Kid Trace. Vamos lá? Preciso que você comece a lutar. www.fabimas360.com.br Durante a linha clássica, durante de veludo, roupa de streetwear, escova própria para o processo de waves e muito mais. Vou deixar o link na descrição, corre lá e dá uma conferida. Michael B. Jordan, diretor e ator, aparece mais uma vez interpretando o personagem Adonis Creed. Trouxe uma história diferente para o público, com o final clichê. Porém, é um filme muito da hora que vale muito a pena você assistir. Saiu recentemente agora no Amazon Prime. Vou conversar um pouquinho com vocês sobre alguns pontos que eu achei bem interessante nessa história. Então vamos começar falando um pouco sobre o corte de cabelo dos dois atores, né? Jonathan Majors e Michael B. Jordan. Atores que roubaram a cena no filme, tanto porque não é protagonista e o outro é antagonista. Vamos conversar um pouquinho sobre o corte de cabelo de cada ator, pontuar qual corte que foi feito para eles atuarem no filme. Então vamos lá. Vamos começar falando do Michael B. Jordan. O Michael B. Jordan aparece utilizando o High Fade na lateral, com o pezinho bem alinhado. Dá para ver que ele faz o penteado Waves, né? 360 Waves. E mais uma vez ele aparece com esse corte, dando um maior destaque e levantando a bandeira dos Wavers. Um penteado que está muito em alta, né? Principalmente de alguns anos para cá, um penteado que virou uma tendência mundial. Que está fazendo muito sucesso agora no Brasil. Também está vindo forte. E é muito interessante essa bandeira que ele levantou do penteado. Já o Jonathan Majors aparece com um corte afro social, né? Porque ele interpreta o personagem que acabou de sair da prisão. Passa metade da sua vida numa cela. Então ele não está com o cabelo 100% cortado, mas dá para ver que foi feito um corte social ali no penteado 1, 1,5. E fez um flat top na parte superior, enrolado no Dreads. Assim, dá para ver que tem um pouquinho de textura. Porque caiu bem na situação do personagem que se encontrava naquele momento. Trouxe um ar de personagem mesmo, assim. Ficou bem legal o corte do Jonathan Majors. Agora vamos falar da trilha sonora do filme. Cara, vou falar para vocês. A trilha sonora desse filme é impecável, mano. Muita representatividade. O filme se passa no bairro de Crenshaw, em Los Angeles. Então pensa como que é a trilha sonora. Se você curte a cultura rap, hip-hop da Califórnia, trap, você vai curtir muito. Porque eles trazem música do Snoop Dogg. Música de outros trappers da época que fizeram muito sucesso. Uma música esticativa e você se sente cada vez mais motivado para terminar o filme. Porque a trilha vai melhorando conforme o filme vai passando. Um outro trapper finado que apareceu também, que eu gosto muito e apareceu no filme. Eu fiquei muito feliz, foi o Nipsey Hustle. All My Life. What is All My Life? Sacrifice. Hustle paid price. Sacrifice. Hustle paid price. E Last Time I Shagged. São duas músicas que estão nas minhas playlists. É uma música que eu ouço de muito tempo atrás. E quando eu vi tocando no filme, fez para mim o filme se tornar um filme melhor. Porque eu me senti representado por conta da cultura que eu consumo. Por conta das músicas que eu ouço no meu dia a dia. E estava lá presente nesse filme. E me virou nota 9, 10 por conta da trilha sonora. E por conta do penteado. E por conta da atuação dos personagens. Damien? Ele não te contou? A gente era quase irmão. Mas eu era melhor. Só nunca tive chance de provar. Mas assim, no geral, o Creed 3 é um filme que vale muito a pena você assistir. Cenas de ação impecáveis. Um enredo bem interessante. Uma história diferente que você consegue enxergar de uma outra perspectiva. E o filme trouxe uma junção de coisas que eu tive que vir compartilhar com vocês. Que é o assunto do canal, né? Lifestyle, corte de cabelo e música. O Creed 3 já está disponível no Amazon Prime. E você pode assistir, tá bom? É um filme que vale muito a pena. E eu tenho certeza que você vai curtir. E é isso. Se você gostou mesmo do vídeo. Não esquece de deixar seu like. Se inscrever no canal. E ativar o sininho, tá? Porque assim você fica por dentro de tudo. Ajuda o Abimas. O Abimas ajuda vocês. Vocês recebem nosso conteúdo semanal. Waves, Durex, Corte Masculino. E tudo que está em volta do Abimas, tá? Mas é isso. Abimas fica por aqui. E até mais. Fui!